Salve galera, Fioremba aqui na área E dessa vez voltando ao nosso pokémonzinho Firehead Rundamizer com o desafio Nos lock, estamos aqui com esse time aqui Já demos uma melhorada Já caímos, já voltamos pro bom, ruim Estamos nesses altos e baixos Mas é isso aí Antes de mais nada, vai deixando seu like, seu comentário O que você tá achando da série Se você não for inscrito, seja muito bem-vindo Se inscreva pra não perder nada A gente tá aqui dando uma upada Porque a gente queria botar todo mundo pelo menos no 40 Pra ficar melhor Porque senão vai dar ruim esse aqui Então, já vamos aqui Ó, Beezer Tá ficando um pokémon legal Não adianta me dar coisa não Porque eu vou te pegar Nível 31 A gente vai descendo aqui, ó Vai pegando tudo que vai pela frente Tudo que vier pela frente Ele paralisou também Magneton Vou ter que trocar Tá o calope Acho que vai dar bom Ih, mas também... Ai! Ah, ele é fly também, né? Então... Hum... O que que eu não posso trocar? Hum... Hum... Vai dar ruim, tá? Vai dar muito ruim, tá? Hum... Tem que dar sorte Perdemos mais um Ah, meu Deus do céu, mano Que desgramento Magneton Tava curtindo jogar com esse cara, mano Tava curtindo jogar com ele Mas já começamos mal esse episódio, hein? Mal, hein? Ó Quem que a gente vai pegar pro lugar dele? Feraligator Ah, é o mais forte, né? Vamos com ele Tá nível 30 já Pô, esse Magneton aí Eu não esperava Recuperei meus pokémon Não recuperei Mas vai assim mesmo Bota aqui E um Desparalisa Pronto Não posso dar dor de batalha Mas fora eu posso Ah, mano Enderpunt Enderpunt é forte demais Temos que atravessar até a cidade lá Oh! Mais um! Eita, nós! O cara Os caras tão brabo Um mero pescador Com Um Um Mewtwo Que isso Que que é isso Swift Caraca, mal Que eu tinha Um Mewtwo E um Latchez E uma Latchez, né? Vou botar esse aqui Ele é psíquico, é, né? Então já toma aqui Já Caraca, mal Que eu tinha Um Mewtwo E um Latchez Rapaz Uma batalha em dupla Ó Então aqui, ó Esse aqui já toma Esse aqui já toma, ó Sem dor de cabeça Ó Pronto Beleza É Acho que aqui a gente já fez tudo, né? Ah não, ainda tem gente aqui pra baixo Pra ser que a gente consegue no ginásio do Cogar Com esse time Dá um Quick Attack Aqui Tropius Esse pokémon O que? Acho que ele é grama, né? Vou botar aqui Ó, tá loucão Tomou então Ele é grama, eu meti um de água Tô loucão também, né? Aqui não Tem que ter o cut Porigão Usou a agilidade Hoje eu uso o Thunder Punch Um Quick Attack Pra tudo Belo Som Bota aqui Ah não, dá pra ter botado O Togetic Quem que eu vou meter o cut, cara? Porque tem alguns pokémons que a gente pode pegar ali Tem dois pokémons No jacaré Ah, vou tirar o shikari Ah, podia ter tirado o Aqui, ó Que a gente pode pegar, hein? Vai vir coisa boa Tô sentindo Não tem como vir coisa ruim O que que eu falei no início do jogo? Quem lembra? Qual é o seu pokémon favorito? O meu é o Scissor Gosto muito dele Espero poder encontrar um de primeira E poder capturar Quem lembra, fala Pode falar a verdade Pode falar Ai Nossa, foi crítico No O editor, no caso, sou eu Vai botar o que que eu falei no início do jogo Pode botar aí, editor Vamos pegar aqui Um Scissor Vamos pegar aqui um Scissor Me ajuda, Scissor Me ajuda, pô É isso E o nome dele vai ser Top 1 Top 1 É Que beleza Bom demais Gostei Quem não gostou é maluco Quem não gostou disso aqui é maluco Pô, só que o raio chute dá bom Vou trocar que eu não quero perder ele não Noto só, né, cara Que é mais seguro Não tô afim de perder ele não Um Space Morislam Pediu outro Bota aqui o jacara pra dar uma upada Bora ergando Tá loucão Só pode Tá loucão Esse pediu outro Só pode Acho que aqui a gente terminou, hein Terminou Mas aí tem uma É a mesma rota que eu tô aqui agora Acho que é, né É a mesma rota Não posso pegar Então Vou ter que meter o Vasari Nossa Ih, tem um carinha aqui que eu deixei pra trás Que perigo, tá Que perigo que eu tô correndo Eu vou ensinar o surf pro jacaré Cara, se eu usar o Destiny Bound Vai ficar bolado Haldun Aqui é o Watergum Vou ensinar o surf pra ele Pra ele ficar brabo Vamos só ver se Acho que pra cá já foi tudo, né Já Aqui já é outra rota Aqui eu já posso pegar Um Pokémon que tem ali E vai abençoar de novo Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Vem bênção Vem bênção Abençoa Nossa senhora Vem, 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 vem Pode transformar no Snorlax, mano Mano do céu Ah, pensei que ainda ia ser de primeira Pensei que ainda ia ser de primeira Pensei Vem, 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 vem Tô com medo de matar ele, cara Por isso que eu não tô atacando Ai, não Vou trocar aqui Pra eu não morrer Pra eu não morrer Dá um ataque Pra ele dar um dano, né Pra ele não morrer Tão caindo sono Mas eu vou tacar aqui Que eu vou pegar agora Tá, não peguei E não mata Agora bota aqui Ai, tá muito forte esse mil, mano Contra a bola Vai, vai, vai Mano Vai, 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 vai Cara Eu vou me matar, cara Se eu atacar, eu mato Com certeza Mas eu peguei É isso Pô, se isso aqui não merece teu like É brincadeira Nossa, vai ser Qual vai ser o nome dele, mano? Milzaço Mil, meu O que eu queria não vai caber Então vai ser milzaço Milzão Não Milzão Nossa senhora Que isso A gente volta aqui pra Rota 15 a gente já pegou Vou tentar aqui Porque tem aqui no centro É isso Nossa senhora Deu bom demais, mano Isso aqui deu bom demais Tá maluco Aqui Vou guardar E olha o que Que a gente tem aqui Ó Tá maluco E o Cizarso Top 1 Putz Nossa senhora Não sei se eu vou no No Stix Não, no Scissor Ou no Mil Vamos botar o Mil no time, né? Tá maluco Não tem como Não tem como É isso O episódio vai ficando por aqui Não tem como terminar melhor Beleza Vai deixando seu like Percebiu Valeu seu like Não é possível Não tem como Vem aqui Vai deixando seu like Suscrição se você não for inscrito Seja muito bem-vindo Se for a primeira vez que você está aqui no canal Vai na playlist Lá tem todos os vídeos até agora Desde o nosso primeiro episódio Desde o nosso primeiro Pokémon E é isso Um abraço Fui Tchau 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 Tchau